Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Publicitário e esse é o nosso Geek Publicitário em vídeo número 85. No vídeo de hoje a gente vai falar do novo logo da TV Record, vamos falar também da chegada do Sensacionalista ao YouTube e do vídeo do Porta dos Fundos que satirizou as propagandas dos postos Ipiranga. Então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai chamar os três destaques dessa semana no blog Geek Publicitário. Solta a vinheta! E com o terceiro lugar no blog Geek Publicitário nessa semana ficou o post. Vídeo do Porta dos Fundos satiriza comerciais do posto Ipiranga. Algumas propagandas são tão boas, mas tão boas que de vez em quando elas começam a fazer parte da nossa cultura e das nossas conversas e das coisas que a gente fala na rua, pelos amigos e tudo mais. E se por acaso havia alguma dúvida de que isso tinha acontecido com os postos Ipiranga, acho que todas essas dúvidas foram por água abaixo com o vídeo que o Porta dos Fundos fez nessa semana pra brincar com a pegada dos comerciais que dão a entender que tudo pode ser encontrado lá no posto Ipiranga. Então no vídeo que foi lançado essa semana eles levaram isso até as últimas consequências e colocaram lá uma atendente da loja de conveniência do posto tendo que receber pessoas com os mais diversos problemas como por exemplo um cara que queria fazer uma tatuagem do Lenine ou o cara que precisava fazer uma limpeza nos dentes. O vídeo ficou super bacana, é super bem humorado, não chega a ofender o pessoal dos postos Ipiranga em momento algum e até dá uma alavancada na marca de forma completamente gratuita no maior canal do YouTube do Brasil. E falando em YouTube como segundo lugar ficou o post. Site Sensacionalista estreia canal no YouTube. Um dos principais sites de humor do Brasil, o Sensacionalista, acabou de chegar finalmente com o seu canal no YouTube. O canal deve funcionar como uma alavanca do site nessa nova fase de produção de conteúdo audiovisual além do que a gente já conhece que são os textos super bem humorados e inteligentes que o Sensacionalista faz. De acordo com um dos sócios do canal, eles tinham noção já que o YouTube é a plataforma do futuro e que essa migração é basicamente inevitável. Um outro motivo que deve ter levado eles a criarem o canal é essa explosão de YouTubers ganhando muito dinheiro com a plataforma. Em algum momento eles até chegam a brincar que até a Kéfera já ficou rica com o YouTube e eles ainda não tinham feito dinheiro com a plataforma. O site tem mais de 3 milhões de seguidores só no Facebook, mais de 11 milhões de visitas mensais. Ou seja, não há dúvida de que o Sensacionalista tem muito público no YouTube e vai crescer pra caramba nos próximos meses. E com o primeiríssimo lugar no Geek Publicitário nessa semana ficou o post. Este deve ser o novo logo da TV Record. Depois que a Globo e o SBT apresentaram suas novas marcas aí há cerca de 2, 3 anos atrás era só uma questão de tempo até que a Record anunciasse a sua nova marca que não vinha sendo atualizada desde 2012. E aparentemente esse dia tá bem próximo e isso porque descobriram que a Record pediu alguns registros no INPE de uma nova marca. Essa nova marca deixa de lado as cores que a gente já conhece e RGB pra assumir uma identidade mais sóbria em tonalidades de azul. Infelizmente não foi dessa vez que a gente viu a Record deixar de lado os reflexos que já fizeram muito sucesso lá em 2008 mas agora não vem sendo usado por mais quase ninguém só pelo novo logo da Record que decidiu que vai manter esses reflexos aí que deixa um logo com uma cara de uma coisa que vai chegar já parecendo um pouco antiga. No entanto, a empresa pediu é claro o registro da versão flat do seu logo. Normalmente as versões flats elas são registradas sim e são feitas para os manuais de marca também mas a gente tá na expectativa de que ela seja mais usada do que o logo oficial porque o logo oficial não trouxe tanta novidade assim a não ser uma personalidade um pouco mais fria e uma pequena rotação no símbolo. O novo logo da TV Record deve aparecer já no dia 27 de setembro que é a data em que a emissora completa 63 anos de vida. A ideia é que além do novo logo ele traga também um novo nome ao invés de ser chamado de TV Record a emissora passa a ser chamada então de Record TV. E esse foi o nosso Geek Blue Star em vídeo número 85. Se você gostou desse vídeo dá o seu curtir pra gente aí embaixo e se inscreve no nosso canal. Se inscrever no nosso canal fica por dentro de todos os vídeos que a gente lançar assim que eles chegarem aqui no YouTube ou seja muitas vezes antes mesmo até da gente divulgar nas nossas redes sociais ou colocar no nosso site. Se você não gostou ou tem algum feedback pra deixar pra gente você pode fazer isso a qualquer momento nos comentários aí embaixo. Também se preferir pode mandar pra gente nas nossas redes sociais que a gente sempre responde. E por falar em redes sociais o Geek Blue Star acabou de chegar no Snapchat. No Snapchat a gente fala dos bastidores do blog a gente mostra pra vocês os eventos que a gente vai os lançamentos, os kits que a gente recebe por aqui tudo que acontece nos bastidores do Geek você pode acompanhar no nosso Snapchat que tá super legal. Então se você tem Snapchat adiciona o G Publicitário eu tenho certeza que você vai gostar. Nós também estamos nas redes sociais tradicionais como Facebook, Twitter, Instagram ou Google+. É só procurar lá por Geek Publicitário e se conectar com a gente. O nosso site você já conhece é o geekpublicitário.com.br Todos os dias a gente tem diversos postos falando sobre tudo que acontece de melhor no mercado da publicidade, da inovação e do entretenimento. E aos finais de semana sai o nosso Geek Publicitário em vídeo que é esse que você tá assistindo. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até a semana que vem. Falou! E aí